Olá, caros estudantes, mais uma vez, juntos, que prazer estar aqui contribuindo no aprendizado de vocês nesse período de afastamento social, mas que graças a Deus, aos poucos, estamos voltando à nossa rotina na escola. Vamos lá, mais uma vez, eu, professor Itam Leal, pessoa de estatura baixa, em torno de 1,67m, 1,68m, afrodescendente, de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos, olhos castanhos. Estou trazendo um jaleco branco sobre uma camisa cinza e listras brancas. E vamos lá, galera, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar dos advérbios nas histórias em quadrinhos. Então vamos também relembrar o seguinte, o que nós vimos na aula anterior, falamos sobre complementos verbais. Então falamos de verbos intransitivos, transitivos que se dividem em transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos, que é considerado bitransitivo por alguns gramáticos. Os transitivos diretos têm como complemento o objeto direto, os transitivos indiretos têm como complemento o objeto indireto e os transitivos diretos e indiretos, ele se faz valer desses dois tipos de complementos, o objeto direto e o objeto indireto. E não esquecendo, temos também os verbos de ligação, que não indicam ação, mas que ligam o sujeito ao seu predicativo. O que é o predicativo? É uma característica, um estado ou qualidade de um sujeito que está expresso na oração. Mas dando continuidade, advérbio. O que é mesmo advérbio? Na sua origem, na sua etimologia, ou seja, etimologicamente a palavra advérbio é composta por ad, ou que significa junto de ad, significa junto de i. E verbo, juntando essas duas palavras, significa o termo que acompanha o verbo. Então advérbio, ele está próximo do verbo, ele acompanha o verbo, mas ele simplesmente não acompanha. Ele modifica um pouco o sentido do verbo. Vamos ver aqui nesse pequeno exemplo. Já chegou, Bento? Trabalhei por demais, estou cansado. Vejam que quando o verbo trabalhei, trabalhei por demais, esse por demais está modificando um pouco o sentido de trabalhar. Então ele trabalhou muito, ele teve um trabalho exaustivo, não foi simplesmente um trabalho, foi um trabalho demasiado. Então essa junção de palavras aí, por demais, que é considerada um advérbio, está fazendo uma modificação no sentido da palavra, do verbo trabalhei, está lhe dando um pouco mais de intensidade. Então advérbio, gramaticalmente falando, é uma palavra invariável que acompanha o verbo, modificando o seu sentido, acrescentando-lhe uma circunstância. Então, o advérbio, ele acrescenta, além de mudar o sentido, de acrescentar algo ao sentido do verbo, ele também acrescenta o verbo a uma circunstância. Ele dá uma circunstância ao sentido do verbo. Então vejamos. Os advérbios também podem indicar circunstâncias relacionadas a adjetivos, a outros advérbios, ou mesmo a uma frase inteira. Confira alguns exemplos. Olha aí. O advérbio modifica o verbo. Leu tanto, olha aí esse tanto, dá uma intensidade. Quer dizer que leu muito. Que ficou sonhando a noite inteira com histórias fantásticas. Letra B. O advérbio modifica o adjetivo. A noite fica muito bonita quando ela o acheia. Então muito está intensificando a ideia de bonita. Não é simplesmente bonita, ela é muito. Intensificou a beleza. Muito bonita. O advérbio modifica o próprio advérbio. Mais. Adiante. Esse mais aqui está significando a ideia de adiante. O que é adiante? Adiante aqui é um lugar. Lá na frente. Então mais lá na frente. Encontrará um posto de gasolina. O advérbio modifica toda a oração. Infelizmente, não pude ir à reunião de alunos. Vejam que esse infelizmente está se referindo a toda essa oração. Está modificando o sentido, né? Está modificando essa oração. Os advérbios e as locuções advverbiais podem indicar diferentes tipos de circunstâncias. Tempo, lugar, intensidade, etc. Que nós vamos passar a ver agora. Olha aí a classificação dos advérbios. Os advérbios, os tipos de advérbios, são definidos de acordo com as circunstâncias que o advérbio exprime. Então vejamos. Existe o advérbio de lugar. Olha aí os exemplos. Aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, abaixo, acima, dentro, fora, além, adiante, à esquerda, à direita, de cima, onde, acima, de fronte, etc. Então veja aí, no exemplo do quadrinho. É incrível. O mundo se acabando em violência, poluição, fome seca. E nós, aqui, torcendo para uma bola bater na rede. Onde é que nós estamos? Aqui. Esse aqui se refere a um local, que é o nosso local, o local em que vivemos. Então, esse é um tipo de advérbio de lugar. O nome já diz, indica lugar. Tempo. Olha aí os advérbios que indicam tempo. Agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, sempre, nunca, ontem, anteontem, amanhã, hoje, atualmente, logo, à tarde, de manhã, à noite, etc. Existem muitos outros, não é? Olha aí o exemplo. Hoje, estamos aqui, mas até quando? Então, o hoje indica uma circunstância de tempo, ou agora, não é hoje. É advérbio de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, em silêncio, etc. Há também as palavras terminadas em mente, como alegremente, lentamente, rapidamente, afobadamente, intensamente, ansiosamente, claramente, alegremente. Então, quando tem esse mentezinho aí, a maioria das palavras, a gente pode considerar como advérbio, né? Quando tem um ganho de desarte, todos se ajudam. Então, nós sabemos ser solidários, né? Por que não somos assim, olha, o assim, também, sem os desastres, assim, de que modo? Solidários. Não é esse assim, é o modo, de que modo? Ele está se referindo à palavra solidário. Por que não somos assim também, né? Sem os desastres? De intensidade. Muito, pouco, bastante, depois, menos, tão, tanto, quase, demais, apenas, deveras, de tudo, etc. Cheguei, gente, cheguei. Graças a Deus, nosso goleiro chegou. Desculpe, estou muito atrasado. Então, olha, o muito aqui, indicando que o atraso é demasiado, uns 20 goles. Então, ele está atrasado muito tempo. Esse muito é o advérbio que está dando uma intensidade, um volume maior, uma ideia de que o atraso foi demasiado. De dúvida, quando é dúvida, quando você não tem certeza, então, quais são os advérbios de dúvida mais conhecidos? Talvez, possivelmente, provavelmente, eventualmente, porventura, acaso, quiçá, né? Dentre outros. É o aviso que contém transgênicos, filho. Mas, talvez, vejamos menos destes nas embalagens. Ou, talvez, é provável que a gente não veja mais. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, quer tirar o aviso. Então, olha aí, talvez, a gente não veja mais esse avisozinho nas embalagens dos alimentos. Talvez. É uma coisa que não é certa. De afirmação. Sim, certamente, realmente, efetivamente, dê certo, sem dúvida, com certeza. Então, esses são os mais conhecidos, os mais utilizados, mas nunca são apenas esses. Tem muitos outros. Bem, se não houver mais perguntas, vamos para o próximo capítulo. Eu tenho uma pergunta, sim, Calvin, olha, sim, dando uma afirmativa, não é? Qual é? Qual a razão da existência humana? Eu me referi à pergunta sobre a matéria que estamos estudando. Ah, sinceramente, eu gostaria de resolver essa questão antes de gastar mais energia nesse assunto. Então, o sim, ele é uma afirmativa, é um advérbio de afirmação. Seguindo, negação, se tem a afirmação, tem também a negação. Olha aí quais são os advérbios. Não, nunca, jamais, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, jamais. Então, depende da circunstância. Ele comeu alguma coisa? Não. Não morra, Quatizinho, olha o não novamente. Não seria muito agradecido da sua parte quebrar meu coração? Não seria muito... Eu fiz uma interrogativa, mas não é, perdão. Não seria muito agradecido de sua parte quebrar meu coração? Então, vejam que o não está aí confirmando as negações. Interrogativos. Onde, aonde, quando, como, por que, sem acento, por que com acento, etc. Essa é essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, olha o como aqui, não é? Interrogativo. Seguindo. Existe também a flexão dos advérbios. Embora sejam invariáveis, os advérbios admitem algum tipo de flexão de grau. São dois os graus do advérbio. O comparativo e o superlativo. Não é? Grau comparativo. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Olhe os exemplos. Ele chegou tão tarde quanto o colega. Vejam que esse tão dá uma ideia de intensidade. Ele chegou tão tarde, no caso aqui, igualdade. Não é? Tão tarde, o tão da ideia de intensidade. Tão tarde quanto o colega. Ele chegou mais tarde que o colega. Superioridade. Então, esse mais também dá uma questão de intensidade. Ele chegou menos tarde que o colega. Então, inferioridade. No caso aqui, inferioridade. Mas temos aqui o menos que dá uma intensidade menor. Superlativo. O grau superlativo pode ser analítico e sintético. Analítico quando ele é formado por duas palavras. E sintético quando ele é formado apenas por uma palavra. No caso do grau analítico, a indicação de aumento de grau é feita por outro advérbio. Já no caso do sintético, a presença do sufixo é quem indica o grau. Sufixo é a partezinha que vem no final. Observem que em um dos exemplos existe aí em amarelo o sufixo. Não é? Estamos aí identificando o sufixo. Então, vejamos. Os exemplos. Cheguei muito cedo. Como eu falei, o analítico é formado por duas palavras. Temos dois advérbios aí. Muito que é de intensidade e cedo que é de tempo. E aí, no sintético, vejam, cheguei cedíssimo. Troquei muito cedo por cedíssimo. Então, seria como se eu juntasse essas duas palavras muito cedo. Seria igual a cedíssimo. Então, eu estou falando de uma forma analítica quando eu uso as duas palavras. E estou falando de uma forma sintética quando eu acrescento o sufixo aqui. Essa partezinha amarela. E é um pedaço da palavra. Que é chamado de sufixo. Vem no final da palavra. Então, aí são as circunstâncias em que os advérbios sofrem flexão. Mudança. E existem também as locuções adverbial. O que é uma locução adverbial? É uma expressão formada por duas ou mais palavras com o valor de advérbio. Lembrem sempre que quando se fala em locução, locução pode ser substantiva, adjetiva, adverbial, dentre outras. Quando se fala em locução, nós temos que pensar logo o que é a junção de duas ou mais palavras. Mas que mantém um único sentido. Exemplos de locuções adverbiais. Mas, às vezes, a cavalo, a pé, a domicílio, ao vivo, a esmo, de propósito, de repente, de vez em quando, ao longo do dia, no meio-dia, etc. Às vezes, tenho vergonha do meu tênis. Olha aí, às vezes. Na escola, filho, não na rua, quando vejo crianças descalças. Interessante, né? Esse personagem faz umas análises bem interessantes, bem filosóficas, bem críticas. E, gente, concluo aqui nossa aula. Agradeço a presença de todos. Até mais. Um abraço virtual em todos e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.